Amiguinhos, olha essas caixas de muntas que lindas. Ah, elas são muito bonitas, amiguinhos. Olha só a parte de cima. Olha só, vou mostrar os detalhes. Olha como que elas são. Super desenhadas. Tem um desenho da cinderela, gente. Deixa eu dar cinderela, olha a parte de cima, que linda. É tipo um alto relevo, não são pedras mesmo. É tipo um alto relevo. Olha a da pela. Olha que linda. É a mais linda, eu acho. Lindo. Olha a do Frozen. Olha a do Frozen. Princesa Aluna. Princesa Elza. E olha a parte de cima, que linda. Linda, né? Vamos mostrar como elas são por dentro? Agora vamos lá. Tadá! 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 Ai, a música da Bela é tão linda, né? Tadá! Eu amei! Vamos ver agora qual? Elsa! Da Cinderela? Não! Elsa e Anna! Elsa e Anna, deixa eu ver. Hum! Hum! É um encontrão. Hum! Livestão! Não dá. Livestão! Livestão! Que linda! Ah! Livestão! Eu saí pra procurar. Vamos ver então Agora que falta Vamos ver Que linda É a música do baile São lindas, não são? Não, agora eu vou abrir todas Eu amei todas, todas, todas Agora vamos abrir Essa Bela E Amamos todas, todas, todas Amiguinhas São todas muito lindas Beijos E Próximo brinquedo E aí E aí E aí E aí